Neste vídeo você vai conhecer as 5 das piores modas da história. Se você é como a maioria das pessoas e gosta de curiosidades, então inscreva-se no canal para assistir novos vídeos. Calças caindo, o estilo, foi popularizado por skatistas e artistas de hip hop na década de 1990. Mais tarde, transformou-se um símbolo da liberdade e da consciência cultural entre alguns jovens ou um símbolo de sua rejeição dos valores da sociedade convencional. É frequentemente alegado o estilo original do sistema prisional dos Estados Unidos, onde os cintos são por vezes proibidos e pode haver uma falta de roupas de tamanho adequado. Durante a primeira década do século XXI, muitos governos locais da América do Norte, sistemas escolares, agências de trânsito e até mesmo as companhias aéreas aprovaram leis e regulamentos contra a prática de usar calças caindo. As ombreiras são pequenas almofadas que se colocam no interior das jaquetas ou blazer para realçar a zona dos ombros. No futebol americano e em outras atividades esportivas, as ombreiras são partes essenciais do equipamento de segurança dos atletas para evitar que os constantes e intensos choques causem maior dano aos ombros. Sapato de lótus São calçados que foram usados pelas mulheres na China. Os sapatos têm formato de cone com a finalidade de se amelhar-se a um botão de lótus. Eles são feitos a partir de algodão ou seda e pequenos o suficiente para caber na palma de uma mão. Eles foram feitos em diferentes estilos e cores e eram geralmente ricamente decorados com desenhos bordados de animais ou de flores que poderiam continuar na sola do sapato. Alguns modelos só encaixam sobre a ponta do pé, dando ilusão de formato de um pé pequeno quando usado sob uma saia longa. Embora tenha caído em desuso, muitos sapatos de lótus sobreviveram como artefatos em museus ou coleções particulares. Unhas em forma de bolhas Uma bola de acrílico é colocada no centro da unha, então projetada em uma forma redonda e em seguida pintada. Você pode fazê-lo em unhas compridas ou curtas. A cauda de rato é um penteado geralmente usado por homens. A cauda de rato é particularmente proeminente porque o resto do cabelo é raspado ou cortado muito mais curto. A cauda pode pendurar naturalmente, ser trançada ou enrolada. Há muitas mais variações sobre o tema, dependendo da preferência, idade ou extravagância da pessoa. E aí, qual dessas coisas você não usaria jamais? Ou qual dessas coisas você já usou? Deixe seu comentário, dê joinha no vídeo e inscreva-se no canal.